Olha, a gente volta aqui mostrando o saldo de uma apreensão de três adolescentes suspeitos de assaltar um mercadinho ali na Avenida Presidente Costa Silva, que é a Avenida Perimetral. Esses elementos, você vai acompanhar aqui nas imagens, trafegavam num veículo prata quando foram interceptados por uma viatura da polícia militar. Com esse trio, foi apreendido celulares, dinheiro, balança de precisão, um simulacro de pistola, uma arma artesanal e munições. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão, que é, aliás, voz de apreensão, que são menores de idade aos adolescentes, e todos foram conduzidos para a DCA. Está aí com esse material que foi também levado lá para a delegacia da criança e do adolescente, submetidos lá ao análogo, né? Análogo ao crime de assalto e também porte de arma, né? Você está vendo aí o material que foi apreendido, elementos que aterrorizam várias comunidades, aterrorizam cidadãos, aterrorizam o comércio, aterrorizam dentro dos coletivos. Então, é uma situação muito difícil, são menores de idade, inimputáveis, são levados, daqui a pouco são soltos novamente, porque... Você sabe aí como é que está a situação de menor, como é que o menor tem que ser tratado, né? Submetido a uma legislação especial. Olha, vamos voltar agora a falar do caso do pastor. Nós falamos amplamente...